Olha onde ela tá passando a roupa. E tá brava ainda. As tomadas lá no quarto tudo longe, não chega na cama. Por que que você tá brava? Não, eu não tenho uma calça minha entrando, só essa. Ô, Fia, você já tá com quase cinco meses. Só calça de ginástica eu tô usando. Ué, você já tá com quase cinco meses, não adianta ficar brava. Nossa, as calças que larga em mim, que eu achei que fosse pelo menos fechar, tá faltando três dedos. E eu tava ouvindo você falar com a sua mãe que você queria comprar calça maior. Eu acho bobeira, porque você vai perder. Acho melhor na gestação você usar calça de ginástica. Tá, mas não é tudo que dá pra eu pôr calça de ginástica. Até as... os vestidinhos? Ah, tá frio pra pôr vestidinho. Né? Não dá pra ficar usando o vestidinho. Agora você colocou uma calça que o umbigo ficou aparecendo e não fechava. É, o meninão aqui, ó. Tá crescendo. Crescendo, crescendo. 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 Crescendo.